Nós erguemos a voz, Pai, me suplicamos A santa unção, nossa vida, a Ti consagramos Como oferta de adoração Ó Deus, vem me guiar, a só cantar a melodia Composta sobre a Tua harmonia Frustrado aos Teus pés Entrego o que sou e o que posso ser A luz do Teu querer Nós erguemos a voz, Pai, me suplicamos A santa unção, nossa vida, a Ti consagramos Como oferta de adoração Senhor, eu venho a Ti com o coração aberto Quero apenas ser Teu instrumento Usa minha voz para o mundo proclamar Do amor que me salvou e que me faz cantar Jesus, eu venho aqui, ajoelhado em oração Pra desfrutar a paz e a comunidade Clamar por Tua graça Esvaziar, esvaziar meu ser Louvar com emoção, sentir o Teu Nós erguemos a voz, Pai, me suplicamos A santa unção Nossa vida, a Ti consagramos A santa unção, nossa vida, a Ti consagramos Nossa vida, a Ti consagramos Como oferta de adoração Nossa vida, a Ti consagramos E suplicamos a santa unção Nossa vida, a Ti consagramos Meu Deus pôr prometi Nossa vida, a Ti adoração Nossa vida, a Ti consagramos E suplicamos A Ti cac joints Aneamente, a Ti consagramos A Ti adoração A Ti cansar A Ti consagramos